Rapaziada do céu, vou mostrar pra vocês o que que nós vai desintocar hoje, viu? Ó o bichão lá na frente. Meu Deus do céu. Eu só tô indo devagarzinho porque o meu carro pega tudo aqui, ó. Escuta. Mano, pega demais o meu carro aqui. Mas olha só o brabo que nós vai desintocar hoje, meu filho do céu. O bicho tá parado aqui faz um mês, galera. Já faz um mês já que eu não gravo vídeo pra esse canal direito aqui. Eu tô triste, tô desanimado mesmo, tô com vontade de gravar, velho. E aí eu tô... eu não tô bem, galera, tá ligado? Porém, hoje vai sair uma novidade aqui pra vocês e eu já vou contar de primeira mão, tá ligado? Nem todo mundo sabe. Só minha mãe, minha namorada e vocês já são um segundo a saber. Deixa eu só virar o carro aqui, porque senão vai ficar foda, tá ligado? Eu só vou virar aqui e já volto com vocês. Ah, chegamos, rapaziada. Parei o carro. Vamos lá ver se o Uno pega primeiro de tudo, né? Antes de eu contar essa novidade eu quero ver se o Uno tá pegando. Porque a gente vai precisar muito dele que tá por vinho no canal aí, tá ligado? Eu não sei se vai ser pro canal, rapaziada, mas vai ser pra minha vida, tá ligado? Ó, o Fuscão tá ali. Ó, tá bem trancado. Deixa eu pegar a chave aqui. Cara, é uma novidade foda. E eu acho que pode dar bom, mas também pode dar muito ruim. Mas vamos ver se o Uno tá pegando, porque a gente vai depender dele, galera. Esse Uno vai ser Uno de firma, tá ligado? Eu tô pensando em abrir meu próprio negócio. Tá, Douglas? Mas o que que tu vai abrir, mano? Calma, 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 que eu já vou contar pra vocês. Eu não sei se... Galera, eu preciso da opinião de vocês, né, El? Vai. Deixa eu ver se vai pegar o carro, né, gente? Não adianta eu falar que eu vou abrir uma firma se o carro não pega mais. Faz uma semana que eu não ligo, bichão. Vamos ligar aqui. Um, dois, três e... Nossa, moleque! Rapaz do céu, depois de uma semana o bichão tá pegando como? Tá bonitinho a partida dele, filho. Rapaz do céu. Tá pegando melhor que o Fusca. Eu troquei a frente dele aqui, ó. Cês tá vendo? Esse aqui é novo, ó. Tá sujo, mas tá zero, ó. Esse aqui é novinho. O para-choque é novinho também. A gente poliu os faróis também. Falta botar o sufilme. E é isso, mano. O Ninho vai ficar como? Daquele jeitão. Nossa, o pai foi atropelado agora. Nem tinha visto cá. O que que eu vou fazer? Bom, eu vou... Ai, eu não sei se eu conto pra vocês. Eu não sei se eu não conto. Na verdade, eu não vou fazer. Eu tô pedindo a opinião de vocês se eu faço ou não faço. A minha ideia é o seguinte, gente. O que que eu pensei pra gente fazer? Só que eu não sei se vai caber, tá ligado? Tipo aqui, ó. Eu tava pensando em colocar um galão de 200 litros aqui. Sabe aquele galão azul? Bem grandão. Ô, Estor, coloca esse galão pra galera ver aí. Esse galão aí mesmo. Eu tava pensando em colocar um galão de 200 litros no carro. Aqui nesse cantinho, colocar um gerador de energia, tá ligado, galera? O que que eu vou fazer com um galão e um gerador de energia? Eu tava pensando em montar uma lavação. Isso, lavação de carro, só que móvel, tá ligado? Pra mim pegar o Uno e ir na casa das pessoas pra lavar o carro. Pensa só num projeto que pode sair top pra caramba. Mas depende muito de vocês, tá ligado? Se vocês falarem que sim, eu falarem que não. Tipo assim, ó. Eu não sei se vai caber, tá ligado? Deixa eu até tirar essas coisas daqui. É isso que eu queria perguntar pra vocês. Porque, tipo assim, não vai só o galão, né, gente? Aqui, assim, ó. Vai o galão. Ó, só essa parte do banco aqui, ó. Tá vendo esse pedação aqui? Eu acho que só isso aqui, mano, já vai ser o galão de 200 litros. Deitado aqui, tá ligado? Aí ele começa aqui, eu começo aqui, assim. O final aqui. Eu já acho que vai o galão de 200 litros. Ou seja, sobrou só o pedaço do porta-mala pra gente trabalhar. Esse banco aqui, a gente tiraria fora. Esse aqui é o banco, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o banco. Provavelmente a gente tiraria o banco fora e deixava só os dois bancos da frente. Tá vendo? Esse banco aqui e esse aqui, ó. Ia sair fora. E todo esse espaço aqui seria do galão de 200 litros. Bom, aqui é onde é o porta-mala. Deixa eu mostrar o espaço pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Esse trem não para. Aí. Aqui, ó. Nesse espaço de porta-mala. Aqui seria o quê? Aqui viria o tamborzinho, que é o gerador de energia. Aqui, a vapem. E aqui, aquele negócio de tirar sujeira de carro. Sabe o que eu tô falando, né? Bom, eu acho, na minha cabeça, que cabe certinho. O que a gente pode fazer? A gente pode ir na casa das pessoas pra lavar carro das pessoas. Tipo assim, ó. Esse carro aqui tá parado. Nós chegamos com o ninho aqui. Pum. Parou o ninho aqui. Engata a mangueira. Engata a vap. Joga um sabão aqui. Esfrega. E joga água. Tá ligado? Tudo dentro desse uno. Uma lavação móvel. Mano, é um bagulho que eu nunca vi. Tá ligado? É um bagulho que eu nunca vi. E pode ser inovador, rapaziada. Eu já pedi no Mercado Livre o gerador de energia. Já pedi no Mercado Livre o galão de 200 litros. E só depende agora eu fazer. Porque o YouTube já não me rende mais nada. E eu já tô querendo abandonar esse trem. Então eu preciso montar alguma coisa pra me viver, né, gente? Que as contas não esperam. Não esperam. Não é porque eu tenho um carrão desse que eu tô bom de grana, não. A minha ideia é essa. É montar uma lavação móvel ou algo assim que não existe em lugar nenhum. E a gente montar a porra da parada dentro desse uno, rapaziada. O que vocês acham? Sim ou não? Tipo, a gente pode plotar o Uno de azul. Arrumar um nome pra empresa. Fazer a parada certinha, tá ligado? O carro plotado. Nome da empresa. CNPJ. Eu já tenho CNPJ, mas provavelmente eu tenho que abrir outro. Aí a gente fica com um carro de passeio e um carro de trabalho. Bom, o Ningo entra pau, né, mano? O Ningo entra pau. Seriam dois funcionários. Eu e mais um ajudante. Duas pessoas pra lavar o carro. Porque daí uma vai lavando, a outra já vai secando. Mano, rapidão. Sei lá, cobrar 30 conto, 40 uma lavagem. A gente vai aí, sei lá, quantos carros que dá pra lavar no dia? 10 lavagens? Eu acho que dá pra vir. Então esse, gente, pode ser o nosso futuro, dependendo muito de vocês. Ah, Douglas, o projeto é muito legal. Eu queria que você filmasse. Então comenta aqui embaixo que daí eu vou filmar. Se você quiser saber disso, eu vou filmar, fechou? Só sei que esse pode ser o novo projeto do canal, mas depende muito do comentário de vocês. Gente do céu, eu tô até com vergonha de gravar vídeo. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo aqui pra vocês. Vídeo normal assim, vlog meu dia, que eu tô até com vergonha de aparecer, sabia? Eu tô bem triste, galera, com o YouTube. Eu não vou mentir pra vocês, não. Tô bem desanimado com o YouTube mesmo, eu não tô mais com vontade de postar, cara. O YouTube não entrega os vídeos. Mano, eu não sei o que aconteceu com o meu canal, não sei se vocês enjoaram de mim. Então eu tô focando em outras coisas. Vou abrir a minha empresa agora. Tô trabalhando com o Instagram, com outras coisas. E é isso, mano. A gente não pode ficar parado nunca. E olha só, o não mete marcha. Ah, deixei o porta-maladeira, meu Deus do céu, cara. Pra acabar, viu? Vamos só dar uma voltinha aqui. Deixa eu abrir esse trem aqui, senão eu vou morrer do calor. Bom, gente. O Nimpandá, ele é bom, ó. Ele aguenta, ele não faz barulho, ele não bate, ele não faz nada. Eu só acho que eu tenho que trocar esses pneus, mano. Que fica melhor pra gente trabalhar. Trocando os pneus, eu acho que já dá pra trabalhar no dia a dia, ó. Radinho já tem. E é isso, tá ligado? Só não sei se vai caber muita coisa. Tipo aqui, ó. Aqui vai só eu, o funcionário. Aqui traz o galãozão, igual eu expliquei pra vocês. E lá traz as bagunças, sabe? Só que não é só isso. É um galão de 200 litros. Ou seja, o Uno vai estar muito pesado. Eu não sei se o Uno vai aguentar carregar 200 litros de água. Eu não sei se vai vazar. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Mas, com um gerador de energia e um galão de água, eu consigo fazer a parada pelo menos acontecer. Pode ser um projeto inovador, uma parada muito diferente também. E pode dar certo, né, mano? Imagina uma empresa, uma lavação móvel. Muito legal. Eu gostei dessa ideia. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos juntos, galera. Amo vocês de coração. Comenta aí se vale ou não vale a pena. Fechou? É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.